Primeiro eu só fiz dizer a verdade aqui, a verdade às vezes dói, mas ela precisa ser dita. Ainda mais quando vai se aproximando do período pré-eleitoral e começam a se espalhar as mentiras, os fake news, a gente vê cenas assim que a gente, se não é trágica, são cômicas, e dá vontade mesmo de rir. Muita gente tentando ser o que não é. Acho que o que responde pela pessoa é a trajetória, é a relação que tem, é a oportunidade que teve nos cargos que exerceu, de efetivamente deixar legados, deixar imagens, como vocês viram ontem no Instagram, que vão ficar eternizadas para toda uma vida. Não tem nada a ver com candidatura, não tem nada a ver com disputa, tem a ver com o segmento que sempre foi enganado, ludibriado, sempre foi utilizado como massa de manobra e efetivamente nunca levaram benefício, nunca ofereceram nada de concreto para esses trabalhadores. Vá ali na SEASA, lá você vai ver as condições que está hoje a SEASA, lá na região de Nova Esperança, de Coração de Maria, ali na divisa com Simões Filho, vão ver as condições em que os trabalhadores estão. A diferença vai na feira de São Joaquim, vão onde quiser, não estou aqui fazendo crítica a ninguém, mas também não dá para aceitar, e não vou aceitar caso seja candidato, e vou fazer o bom debate, o bom diálogo, quantos vão vir com mentira, com fake news, nós vamos vir com assuntos concretos, com o que nós já fizemos. Não, não, não quero, não, nenhum, 25 anos de vida pública, não tem nenhuma denúncia, nenhum processo, nunca, nada, 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 vida limpa, os homens de mão limpas. Então pronto, então vamos lá. Em relação ao Tribunal de Contas, essa é a regra do jogo, a lei estabelece a forma de escolha dos conselheiros, é natural que o partido que hoje governa a Bahia tenha mais integrantes, à medida que o tribunal vai se renovando, o importante é que eu confio nas pessoas que vão para lá, vão fazer um trabalho técnico, que é um órgão técnico, não um órgão político, política fica na Assembleia, fica aqui nas ruas, no nosso debate, no Tribunal de Contas, a gente sabe, quando a pessoa chega lá, por mais que tenha tido uma origem na política, é um trabalho técnico, que são análises de números, de condições que nós gestores temos que cumprir, tenho com todos, mesmo sendo do PT, uma excelente relação, com o próprio Paulo Rangel, que foi meu colega deputado, aqui eu desejo boa sorte, parabenizo pela vitória, e tenho certeza que ele vai fazer um grande trabalho no tribunal, como fez, como deputado, sempre honrando o mais elevado espírito público.